Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre Riverdale. Sim, vocês acharam que não teria episódio de Riverdale essa semana. E realmente não tem episódio de Riverdale essa semana, né? Mas tem vídeo, que é a segunda melhor coisa depois do episódio, são os vídeos aqui no canal. Eu diria que é a primeira, tá? A primeira. A gente vai fazer a análise da promo do nono episódio da terceira temporada, que é o episódio que vai ao ar no dia 16 de janeiro. Então a gente tem aí um meizinho pra criar teorias, pra, né, esperar ansiosamente. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal se você ama Riverdale e diversas outras coisas, porque a gente fala de muita coisa por aqui. Deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar dessa promo. Não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil. Logo, logo esse cenário estará bem diferente graças a eles, que me deram um presente lindo e maravilhoso. Então as redes sociais estão todas aqui pra vocês seguirem lá. E não se esqueçam que toda quarta-feira tem live de Riverdale no YouTube da Warner Channel. Então o episódio inédito vai ao ar às 9h40, né, do dia 16. E às 10h50 a gente entra ao vivo pra discutir todas as teorias, falar de tudo que aconteceu naquele episódio. Então não percam nenhuma das lives. E claro, a gente vai fazer aqui uma análise de promo, né. Eu já tinha feito o react de uma promo lá na segunda temporada do episódio 18. E vocês gostaram bastante, mas na terceira temporada a gente acabou não fazendo nenhuma, né. Eu tava comentando um pouco. Então eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça análise das promos depois dos episódios. Ou se vocês preferem que eu comente no meu Instagram, por exemplo. Então comentem o que vocês acham e vamos falar finalmente dessa próxima. O episódio 8 foi cheio de reviravoltas e teorias e mistérios e coisas reveladas, né. Mas se você ainda não viu o vídeo do episódio 8, clica aqui no izinho pra assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar somente da promo do nono episódio. Que apesar de só ter 40 segundos mostrou bastante coisa legal. Então a primeira coisa que a gente vê é o Arch deixando o Riverdale, né. A gente vê um off do Fred, que é o pai dele, falando volta pro Riverdale, Arch. Ele tá muito triste, né. Ele não falou desse jeito, ele tava triste, volta pro Riverdale, Arch. A gente vê o Arch fugindo, ele tá ali com a mochilinha dele. A gente sabe que ele tá indo pra bem longe de Riverdale, porque ele tá cansado de fugir do Hyrule. E sabe que o Hyrule nunca vai desistir de encontrar com ele. Então ele decide fugir. Mas é claro que, né, as coisas parecem que vão mudar bastante. Se vocês se lembram, a gente deixou o Riverdale em quarentena, né. Então a cidade estava fechada, tanto que o Jug e o FP eles tentam entrar. E eles são barrados, eles não podem entrar na cidade, né. Então, muita coisa vai acontecer nessa promo que vai indicar que a cidade não está mais de quarentena. Então isso pode significar que a gente teve um salto temporal entre, né, esse final desse episódio 8 e o começo do episódio 9. Ou pode ser que por algum motivo a quarentena foi cancelada, né. Mas quarentena, como o nome já diz, são 40 dias, mais ou menos. Então provavelmente seria alguma coisa de um mês e pouco. Que é exatamente o tempo que a gente tem entre esse episódio e o próximo episódio. Então pode ser que esse salto temporal aconteça, mas a gente ainda não tem certeza. Além disso, a gente vê a Betty numa porta muito parecida com a porta do Rei Gárgula das Irmãs da Serena Misericórdia. Isso significa que ela está de volta nas Irmãs da Serena Misericórdia? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que assim, ela está com roupas normais, então ela não está mais com aquele uniformezinho das Irmãs da Serena Misericórdia. A gente sabe que ela escapou de lá com várias meninas e a gente sabe que ela provavelmente vai buscar abrigo na Fazenda. E como a gente tinha falado na análise do episódio 8, pode ser que a Fazenda seja a parte dos grifos, né. Enquanto as Irmãs da Serena Misericórdia, o Hyrum, a Hermione, a Penélope e os Blossoms, né, eles são a parte do Rei Gárgula. Pode ser que a Fazenda, o Edgar e a Evelyn Evernever sejam a parte dos grifos. E pode ser que a gente vai encontrar alguma figura mística que seja poderosa e que possa combater o Rei Gárgula, por exemplo, dentro dessa porta, né. Porque a gente tem uma cruz muitíssimo parecida. Só que a sala, né, a ante-sala, que é onde a Beryl está, o corredor que elas estão andando, não parece ser o mesmo das Irmãs da Serena Misericórdia. Parece ser um corredor um pouquinho diferente. Então é por isso que provavelmente ela está em outro lugar, provavelmente na Fazenda, né. E ela está, é óbvio, investigando. Porque ela pode ter ido buscar abrigo na Fazenda, mas ela não vai aceitar tudo de bom grado ali. Ela ainda desconfia, né, do pessoal da Fazenda. Além disso, a gente tem aquela foto da Alice com a Evelyn, com a Polly e com as meninas que foram resgatadas das Irmãs da Serena Misericórdia, todas vestidas de branco, com a hashtag Farms, ou seja, pessoas da Fazenda. E elas estão na frente dessa porta, né. A princípio a gente achou que poderia ser a porta das Irmãs da Serena Misericórdia, de que elas poderiam ir lá pra querer vingança de alguma forma. Mas, de novo, pode ser que essa porta seja também a porta da Fazenda, né. Então, vamos ver o que, vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a realidade. O próximo take que a gente tem é da Verônica. E ela está num lugar que parece ser a escola, mas não dá pra saber se é Riverdale High ou não. Porque quando a escola do Sul foi fechada, eles foram transferidos pra Riverdale High. E agora que Riverdale High foi fechado, eles vão ser transferidos pra onde? Pra uma outra escola? Porque a real é, eles podem até fechar escolas, mas os alunos vão parar de estudar, eu acho que isso seria meio errado, né. Eu acho que nenhum pai concordaria com isso, por mais que tenha uma epidemia. Então, pode ser que eles tenham sido transferidos pra uma outra escola, ou pode ser que, mais uma vez, se a gente estiver no futuro, se a gente tiver tido um salto temporal, isso daí a escola já tenha voltado e a quarentena tenha acabado, e a escola não tenha sido fechada mesmo. Aí a gente tem uma sequência do Juggy, ele tá na frente de um carro, né, então pode ser que ele tenha voltado pra oficina da Gladys pra pedir ajuda pra ela, talvez. Porque no fundo dá pra ver que tá escrito serpentes, né, então ele tá em algum lugar que acolheu ele como serpente. E a gente sabe que a Gladys, ela tem lá, né, o grupinho de serpentes, então pode ser que o Juggy e o FP, depois de terem sido barrados na porta de Riverdale, tenham voltado pra lá pra buscar ajuda, né, pra conseguir entrar em Riverdale. Tanto que a gente vê uma cena da Gladys depois, ela sai de um carro, ela não está nem um pouco feliz, então pode ser que eles tenham ido até lá pedir a ajuda dela, e ela não esteja feliz em ajudar. Mas aí não dá pra saber nada que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, é... Não dá pra saber, gente, eles estão vendo alguma coisa muito interessante que a gente não tá vendo. Aí depois, claro, a gente tem o Art com a sua faca de volta. É muito importante porque no final da segunda temporada, o Art ameaçou o Hyron com uma faquinha de manteiga, né, a gente falou bastante já dessa situação que foi bem envergonhosa pro Art, mas agora ele tá com um facão enorme, e ele vai ameaçar mais uma vez a vida do Hyron, e o Hyron até fala pra ele, Ah, você acha que me matava resolver os seus problemas? Sim, provavelmente vai. Bom, eu acho que tem muitas questões sobre essa cena do Art com a faca. A primeira é que ele voltou a ser ruivo, né, então ele tinha pintado o cabelo e daí ele ficou ruivo de novo. Eu tô triste porque eu queria ter visto o Art moreno por mais tempo. E, gente, eu sei que o KJ é moreno, tá? Eu sei que ele pinta o cabelo pra ser ruivo, mas no episódio passado a gente viu o Art pintando o cabelo de preto, tá? Deu pra vocês entenderem, mas eu sei que o KJ é moreno, tá, meus amores? Tá tudo certo. E aí a gente vê que ele tá num lugar onde o Hyron tá. O Hyron tá dentro de Riverdale, então o Art, ele deu algum jeito de voltar pra dentro de Riverdale, isso, né, aumenta ainda mais as nossas impressões de que a quarentena não durou ou que ela já acabou. Não dá pra saber como ele chegou lá, não dá pra saber quem ajudou ele a chegar lá, mas ele chegou lá e ele vai confrontar o Hyron. Isso pode ser logo no final do episódio, inclusive. Pode ser uma das cenas finais dele confrontando o Hyron finalmente, né, depois de toda a merda que aconteceu. Aí a gente tem duas cenas da Josie, uma dela cantando, porque ela não tem nenhum plot pra ela mesmo, né, além de ter uma convulsão do nada e nunca mais nada acontece. E o segundo é dela com muito medo de alguma coisa que ela tá vendo, ela tá, tipo, se escorando numa porta, então aparentemente ela está presa dentro de algum lugar, né, de uma sala, de um quarto, alguma coisa do tipo, e ela tá vendo alguma coisa muito terrível na frente dela. Pode ser o Rei Gárgula, pode ser um cadáver, pode ser muita coisa. A gente vê também figuras invadindo o que parece ser o bunker do Doyle, né, a gente sabe que o bunker tem aquele cano redondo, que era por onde, inclusive, era a entrada, que o Archie até foi arrastado por lá muitas vezes. E essas figuras, elas parecem ser da polícia. Elas parecem ser os policiais que estão invadindo, eles têm uma luz vermelha, mas essas figuras também podem ser o FP e o Jug tentando entrar em Riverdale de uma forma não convencional e usando o bunker pra isso, né, porque até então ninguém sabia da localização do bunker e eu acharia muito estranho se os policiais magicamente encontrassem esse bunker do dia pra noite. Então, eu acho que pode ser também o FP e o Jug, eles estão usando essa entrada pra invadir Riverdale durante a quarentena e eles estão com essas lanternas porque eles podem ter roubado essas roupas de polícia pra conseguir passar despercebido ali e conseguir realmente invadir a cidade durante a quarentena. Depois disso, a gente tem uma cena que, por enquanto, está completamente desconexa de todo o resto, que a Kelly Ripa, ela é uma atriz, ela é casada com o Mark Consuelos, que faz o Hiram e ela vai fazer a amante dele na série. Então, finalmente, a gente vai ter aí a primeira vez que a gente vai ver ela na série, né. Ela tá com uma arma na mão e, aparentemente, ela está ameaçando alguém ou ela está com medo de alguém, né. A gente ainda não sabe qual vai ser a ligação. Talvez ela esteja encontrando a Hermione pela primeira vez, talvez ela esteja confrontando o próprio Hiram ou talvez até o Arte, né, vai saber. Então, tem muitas possibilidades da pessoa com quem ela pode estar tendo esse confronto que vai ter a necessidade dessa arma, né. Mas a gente já sabe que ela vai entrar pra causar bastante. Depois disso, a gente vê um garoto sendo arrastado pra dentro de uma porta, que é a porta do Rei Gárgula, lá nas irmãs da Serena Misericórdia. Ele tá sendo arrastado por dois enfermeiros homens. Então, já é bem diferente do que a gente tava vendo com as meninas. E, no final, a gente vê o Muzi, né, uma pessoa que parece muito Muzi, sendo ameaçado pela sombra do Rei Gárgula dentro ali da portinha, que era o lugar onde ficava o Rei Gárgula, nas irmãs da Serena Misericórdia. Isso nos leva a crer que essa pessoa sendo arrastada lá pra dentro é o Muzi e que ele pode ter ido lá porque o pai dele descobriu sobre o relacionamento dele com o Kevin e colocou ele lá pra receber a cura gay, né, como foi o caso da Cheryl. A única questão é que quando a Cheryl foi colocada lá, ela não passou por essa questão do Rei Gárgula, né, a cura gay não tinha nada a ver com o Rei Gárgula. Eu não sei até que ponto as irmãs da Serena Misericórdia ainda vão estar funcionando depois dessa fuga enorme que a Bery e a Ethel fizeram nesse último episódio, né. Pode ser um flashback de algum outro momento das irmãs da Serena Misericórdia, pode ser o Muzi explicando o que ele sabe sobre o Rei Gárgula, né, e sobre toda aquela situação, porque, em teoria, a Bery quebrou a estátua do Rei Gárgula, né, então as pessoas, não sei, talvez elas não tivessem mais essa alucinação. Eu acho que é estranho, mas eu acho que esse momento pode ser um flashback e não necessariamente algo do presente, né, e pode ser que isso seja uma peça pra gente entender da onde veio, né, como surgiu essa história do Rei Gárgula. Depois disso, a gente vê o Art numa floresta sendo surpreendido por alguém ou por algo. Isso pode, sim, ser a primeira vez que ele vai ver o Rei Gárgula, né, e um detalhe importante é que ele está com uma roupa que não é a mesma roupa daquele primeiro frame quando ele está fugindo, né, ele está com a mochilinha e um casaco meio marrom e aqui ele está com um casaco diferente, meio colorido e tal. Então, isso pode ser uma outra situação, isso já pode ser dentro de Riverdale, depois que ele voltou pra confrontar o Hyrum, isso pode ser enquanto ele está voltando pra Riverdale, né, quando ele está tentando entrar em Riverdale novamente, e sim, pode ser a primeira, o primeiro encontro dele com o Rei Gárgula, já que o Art é um dos únicos que ainda não teve esse desprazer. Mas, isso também pode ser ele encontrando alguma outra pessoa no meio do caminho, a própria Verônica, de repente, né, vai rolar aquele clima tenso, né, putz, você terminou comigo e aí agora você está aí e tal. Enfim, né, não sei, vamos ver, vamos ver. A Verônica e o Red também estavam desaparecidos durante a promo, mas no final a gente vê eles queimando um monte de coisa, né, uma pá de coisa, assim, eles estão botando fogo nessas coisas. Atrás deles tem um caminhão, que aparentemente era onde estavam todas essas coisas, porque são caixas, pedaços de madeira, várias coisas. Então, eu acho que de duas uma. Ou eles interceptaram algum contrabando do Hyrum e estão botando fogo, ou o Hyrum tentou incriminar o barzinho de novo, né, dando drogas ou qualquer outra coisa dentro desse caminhão, e eles estão, de alguma forma, se livrando das provas, né. Mas eu acho que eles estão se livrando de alguma coisa que poderia incriminar alguém ou que seria usado pra alguma dessas coisas meio fora da lei. E, claro, como não poderíamos deixar de falar desses momentos, a gente tem três momentos de casais muito importantes. O primeiro deles, é claro, é um beijo shone, um beijo mais, né, com vontade ali, um beijo que parece mais sensual, pode ser que isso seja um momento mais íntimo das duas, agora que a Tony e a Cheryl estão morando juntas. Depois disso, a gente tem o nosso reencontro Bughead, eles estão na casa da Betty, né, dá pra ver que eles estão no quarto da Betty. Então, isso também ajuda a gente a entender que ou o Jug e o FP conseguiram entrar escondidos em Riverdale, ou a quarentena acabou, mas eu não sei porque que a Betty voltaria pra casa dela se a mãe dela está na fazenda. Então, pode ser que talvez a Betty não vá pra fazenda ainda, talvez a gente ainda não veja a fazenda nesse episódio, né. Apesar de tudo que aconteceu, pode ser que não seja o momento ainda. E, finalmente, a gente tem Ved, a Verônica e o Red estão ali no momento bem íntimo, né, parece que eles finalmente vão dar o beijinho pra selar esse casal, pra selar o acontecimento desse casal, mas a gente ainda não sabe se vai rolar, se o Arte vai interromper, o que vai acontecer, né. Eu sei que vai ter muito drama. Então, essa foi a nossa análise da promo do nono episódio da terceira temporada. Se vocês gostaram, deixem o joinha de vocês, comentem aqui embaixo se vocês querem mais análises de promos de todos os episódios, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!